Meteu o balaço pra cima, né? Rua! Você vê que o Ruani foi subindo a bola pra conseguir ele andar. Deu a batida direto e agora sim, pé calibrado pro capitão do Água Santa, o Igor Henrique. O Cristiano vai pra disputa, faz a proteção, o Leandro Maciel. Já colocou a frente. Chegou rasgando. E olha no corte na bola. Cirúrgico. Ainda avança por ali o Valber. Com faca alongada, viu Rafael? Um quiroprata jogando futebol. Exatamente. Olha o Cristiano bateu direto pro gol! Voou! O João Carlos, pra deixar rolar, o Cristiano veio com um balaço. Fazia tempo que a gente não via aí um chute ao gol, Chacon. Exatamente. Coloca a frente, vai de cabeça pra fazer o corte. O Gabriel Inocêncio, a sobra do Botafogo, vem chegando pra batida direto! Encheu o pé, Douglas Bádio. Mais uma vez, o tiro do Bádio e a defesa do Igor Vinhas. Tá tentando. Tá tentando, tentou de longe agora. Estamos nos instantes finais, hein? Ele prometeu dois minutos. Chegamos à reta final quando... Apeta o árbitro! É fim do primeiro tempo? Vamos ver se isso melhora. Concentrando na imagem, a gente não vê mais, não. Boa notícia. Boa notícia. Bola no centro do gramado, autoriza o árbitro. Bola rolando no Paulistão Sicredi 2024. Ele faz a proteção, tenta o passe, é bloqueado. Recuperação. Bádio vai carregando pelo meio. Tenta acelerar, ficou no chão. E vai vir cartão, hein? Vai sair cartão anotado. Cartão amarelo por aí, hein, Rafa? O Paulo que subiu com o Al-Khilej, da Arábia Saudita, e o goleiro dele era um brasileiro, né? No futebol árabe, o Douglas Friedrich, que passou pelo Havaí e também pelo Corinthians. Vem com seu auxiliar, também português, e tem jogador português também aí no elenco do Botafogo, né? O Thiago Alves. O Thiago se irritou, virou pra ele e falou assim, ó, aqui dentro é diferente de televisão, você respeita o nosso trabalho. Puta, mais que certo, né, Didi? Olha essa batida! Estoura no travessão! Olha o Botafogo arriscando de fora da grande área. Encheu o pé, a bola estourou no travessão, balança todo o arco do gol. E ali por um detalhe, que o Lucas Cardoso não abre o marcador e também por um detalhe. E aí, sorte do Igor Vigas, hein? Porque além de estar aquele pequeno desvio ali, ó, com a ponta dos dedos, ele desvia, mas na volta. Thiago Alves, partiu! Thiago Alves, bateu! Igor Vigas sobe a parede! O Bruno Mezega com a 9 e o Thiago Alves, ó lá, tá confirmando já. Voltou, hein? Voltou o pênalti. Esse vídeo, essa possível invasão aí que o Rafa ressaltou, ele tá conversando, ele tá na comunicação com o árbitro de vídeo. Há confusão, ó, os jogadores ali, ó. Não, no momento da batida, a gente tem a imagem, tem um, dois, pelo menos dois ali que já invadiram. E daí um pra cada lado. Mas o jogador do Água Santa é fundamental na disputa de bola. O Mezenga, o amarelo. Sim, claro. O jogador do Água Santa, diga. Tá autorizado. Leandro Maciel. Tomou a distância. Partiu, bateu! Gol! Do Botafogo! Tomou a distância, partiu o momento da batida, estoura a bola e mandou ali no meio do gol. O Igor Vinhas foi pro mesmo lado, pulou pro seu lado direito, achou que ia buscar o canto mais uma vez. Mas agora o Botafogo conseguiu abrir o marcador pra felicidade de poucos torcedores presentes, mas que estão comemorando sim.